MÉQUIÉ MÉQUIÉ FAMÍLIA Daqui fala o predador de notícias Atenção, é o predador de notícias Mano, primeira coisa A primeira coisa Se inscreva no canal família Ativa as notificações Compartilha esse vídeo em todos os grupos De WhatsApp, Facebook E qualquer rede social Eu queria sugerir também uma cena pra vocês Uma coisa simples, uma coisa top Uma coisa top, 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 top Na descrição do vídeo tem lá O link do Instagram do predador de notícias O link do Twitter do predador de notícias E o link do Instagram do canal MSTV A TV Que vocês sabem Chega até você E que não vos bajula Ok família Então sem mais delonga Sem mais blá 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 Vamos para o que interessa E a família Como vocês estão a ver no título É isto mesmo Jigatetengua Acertou Acertou Mano Mais uma vez O nosso Manojika Tem tempo Ok Nota de abertura família Não posso aqui deixar de passar Como desapercebido E aliás não é a primeira vez Daquilo que foi Então Posso dizer assim O impacto Da semana passada Do vídeo Do vídeo em que eu fiz E sobretudo Daquela parte Que eu Chamava atenção De que As pessoas estão a mandar Várias mensagens De voz E tudo mais A dizer que Garcia Miala O nosso chefe Da segurança máxima Da Angola Iria fazer algo A Jigatetengua Prontos Eu acredito Nas pessoas Eu Tenho fé Em mudança E no mesmo vídeo Eu também disse Que se calhar As pessoas Estão a inventar Calúnia Para com os outros Se calhar As pessoas Estão a inventar Calúnia Para sujarem Em nome dos outros Porque nós sabemos aí Como é que essas pessoas Gostam de se prosseguir Mas é bem verdade Que Vamos assim dizer Que houve uma confirmação De uma alta instância Do nosso país Espero bem que sim Que Manojika Não há vontade Nenhuma De te fazer mal Você é filho da terra E está aberto Eu acredito que sim Eu acredito na conversa Por isso é que nós fizemos Parte a partir do momento E vou sempre dizendo Nos nossos manos Que é importante Um movimento De pressão Porque na nossa terra As pessoas Eu pelo menos Daquilo que eu tenho Na minha mente Daquilo que eu vejo Fazer pressão Não significa dizer Que somos contra O governo da Angola Ou somos contra As coisas que se fazem em Angola Mas é bem verdade Que de voz viva Temos que ser capazes De abordar a situação Daquilo que se passa No nosso país Afinal de contas Nós no nosso país Temos muitas situações boas E no mundo de hoje Em que vivemos Cada um puxa A brasa Para a sua sardinha Nós estamos aqui A puxar a brasa Das massas angolanas Aquela pessoa No inglês Eles chamam Xantitão Aquele é o pobre Que não tem nada Eu represento A voz dessas pessoas E em conclusão De acordo com isso Que eu falo Chegou-me Vi nas redes sociais Em que Há um determinado Indivíduo Daquilo que chama A nomenclatura angolana Daqueles que são Da elite angolana Que diz que Ele não tem culpa Essa pessoa diz que Ele não tem culpa De que trabalhou Para o estado angolano E lhe foi facilitado Créditos E ele fazer os negócios Que ele fez Portanto Essas vozes dos pobres Vão continuar a gritar É para dizer Que eu sou sim Faço parte das vozes Dos pobres Porque me inquieta Como angolano Mesmo vivendo no ocidente Mesmo tendo Muitas outras oportunidades Me inquieta Como filho da terra Ver crianças A beberem água Que vão condicionar O futuro delas Ver os meninos angolanos A irem nas escolas Não apetrechadas Quando eu digo apetrechadas A escola sem livraria O menino que está Estudando a primária E a secundária Na escola do bairro Da zona Do município Não tem livraria E essa devia ser A nossa luta Porque quem vai Pôr a livraria ali Não é a instituição Não governamental Não é a instituição Que está a vir do ocidente Os angolanos É que têm Que chamar a atenção Aqueles que governam O nosso país Para dizer Que é importante Que ali Haja uma livraria Que ali Haja um acompanhamento A ser Para que haja continuidade Por isso Hoje Sem mais perca de tempo O nosso O nosso teor Da nota de abertura É realmente Focar Naquilo que é As oportunidades Para os angolanos Na nossa terra Nós continuamos Sempre a dizer E vamos continuar Sempre a dizer Que os angolanos Também têm que ser Dada a oportunidade Na sua própria terra Porque tem muitos Angolanos que são formados O próprio Ministério da Saúde Já Muitas das vezes Saiu no Jornal da Angola A dizer Que tem mais de Não sei quantos Angolanos Que estão Fora Do sistema de saúde No nosso país Ora daí vejamos Se tem muitos angolanos Fora do sistema De emprego No país Por que que isso acontece É preciso que haja Oportunidade Para os próprios Angolanos Na sua própria terra E nós Não podemos Continuar A ser covardes Ou a ser Cuniventes A vermos Essa situação Da república De um país Até Que nos foi dito Que há muito dinheiro Eu gosto sempre De repartir com as pessoas E gosto sempre De partilhar É um país Que foi dito Que os dirigentes Os políticos Angolanos Fizeram muito dinheiro Nos últimos anos Isso saiu da boca Dos nossos governantes Ou da boca Daqueles que faziam Que fazem dinheiro Em nome da Angola Isto não é o Jika Tetembo Aqui Que está a inventar Está a entender Então As pessoas dizem Que conseguiram Fazer muito dinheiro E se realmente São cristãs Acreditam Numa coisa Muito mais forte Que eles Há que houver A oportunidade E criar também Uma oportunidade Para aqueles Que são As populações Das massas As mamães Que a dada altura Perderam os seus filhos Para ir na guerra Lutar por essa Liberdade Desse país Está a entender Neste livro A pilhagem da África Manuel Vicente Diz isso Nós temos muito Não podemos deixar Nem sequer parar Para pensar Que não podemos Essas pessoas assim Constante Com muita pobreza Manuel Vicente Foi uma das pessoas Que disse isso Então nós Nós não estamos A nos agarrar No indivíduo O que aconteceu Na sociedade angolana Foi realmente Um grupo De indivíduos Que tiveram Uma ação coletiva E essa ação coletiva Combinou Com a pobreza Que nós vivemos Hoje no nosso país Está a entender Então é preciso Que as pessoas Tenham noção Daquilo que se passou Mano Gica Isso tudo Nós já soubemos Mas é preciso dizer Várias vezes Porque até as mentiras Repetidas Não mano Eu não olho na câmera Porque eu estou A câmera está aqui Está a ver A câmera está aqui Eu estou gravando No ipad Não pensa que Não olho na câmera Porque epá Nós fizemos aquilo Com as nossas condições Então por norma Tem tendência de falar A câmera está aqui Está a ver Então epá É uma pena que A situação é assim É as condições Que eu tenho Estou a fazer Aquilo que eu tenho Estou a ser sincero Está a ver Então um dia Que eu melhorar as condições Mano como é o nome dele Deixa eu ver o nome dele O mano Jossi Cuico O mais importante É a mensagem Isso da câmera Muita gente fala disso Mas epá Eu faço com as condições Que tenho Portanto Vão ter que me desculpar Mas vou ter que me focar Naquilo que eu estava a dizer Isso não é prioridade Right now Essa aqui Não é prioridade agora A prioridade é a mensagem Está a entender O que está a passar É a voz Está a entender Porque aqui Nós não somos covardes Não temos nada a esconder Nem nadinha Está a ver Muito menos Eu já disse da vez passada Os que fizeram mal E que perpetuaram mal Para esse povo Andam aí a dar a cara Obrigado por essa correção Vamos continuar Portanto Eu ia dizendo Sobre a questão De que os angolanos E as angolanas Tenham sim senhora Que bater nos pés No chão Firmes E dizer que as oportunidades No nosso país Tem que ser para nós todos Nós temos que ter direito Às oportunidades No nosso país Não podemos Não podemos Continuar a viver Num país Em que Até a mão de obra barata Vem de fora Então É preciso que a gente fale Porque até as mentiras repetidas De tanto elas serem faladas Passaram como verdade Pessoas que andaram A pôr o dinheiro Do país no bolso Hoje tem a ironia E a arrogança De virem nos dizer Que não tem culpa De trabalhar Em instituições Do governo E terem acesso Aos créditos Que tiveram Agora você pergunta Eles são pessoas Que têm uma certa Um certo poder Até são intelectuais Os intelectuais São pessoas sensíveis Às dores dos povos Então os intelectuais Não dizem isso Então São pessoas Que foram para a governação Mas não carregam contigo A sensibilidade Dos seus irmãos Do sofrimento Que o seu povo vive E nem sequer Olham para si E dizem Eu tive a sorte De estar nesse Determinado departamento E conseguir o que eu consegui Através Sim senhora Daquilo Mas qual é o legado Você quando governa Num país Hoje em dia Fala-se disso Não é só a tua família Por isso é que nós temos Problemas no nosso país É só Temos os tais Minha família É só As famílias Dos nossos dirigentes Que vivem bem Mas os povos Não vivem bem Em função Daquilo que é O esforço Do seu trabalho Então temos que questionar A pressão política Vem através daí Questionar Nesses indivíduos Por que que Afinal de contas A finalidade Do vosso trabalho Também não chega Na casa do cidadão E é importante Que os angolanos E as angolanas Sejam Sim senhora Têm que lutar E que se impor Para serem os destinos Do país Hoje nós estamos A falar da situação Do PIME O programa De investimento No município Ou uma coisa assim Que está a passar E ouvimos Na última semana Ouvimos Nos últimos Nos tênis jornais Que houve investimento De muitos dinheiros Está-se a falar Em mil milhões De dólares Está-se a falar Em não sei quantos milhões Nós já tivemos Isso anteriormente Quando o presidente Dos Santos Estava Também teve um programa Completamente diferente Desse Em que o dinheiro Do município Ia na conta Dos administradores Do bairro E os administradores Comeram o dinheiro Muitos dos administradores Houve confusão Aí no país Por causa dessa situação Então É preciso As pessoas Não soltarem Os fogos De artifícios Ficamos atentos Às situações E dizermos Que se esse dinheiro Vai entrar No município Nós temos Que ter capacidade De escutinar E de ver Aonde é que Isso vai ajudar Na vida dos angolanos E angolanas Naquele município Está a entender É importante Essa é a nossa missão Enquanto filhos da terra Tentar perceber Afinal de contas O que o nosso governo Da República de Angola Quer E o que pensa Para poder ajudar A governação Do nosso país Para que nós Não tenhamos mais No fim do mandato De alguns anos E quando o presidente João Lourenço Deixar o poder Da República Vimos ouvir conversas De Demet e Gela O presidente Está muito sentido Porque realmente Foi traído As pessoas Tiveram incumprimento Das suas missões Não souberam fazer Bem as coisas Então Hoje o presidente Tem uma oportunidade única Não se preocupa muito Angolana e angolana Não se preocupa muito Daquilo que as pessoas Vão falar de vocês Hoje no mundo Quem faz Qualquer que seja Pequena coisa Até acordar Para ir trabalhar As pessoas Vão repontar As pessoas Vão procurar defeito Está a entender Eu hoje Quando passo na rua As pessoas Só me perguntam Estás já muito tempo Fora da Angola Qual é o teu problema Toda hora Falar da Angola Eu não tenho problema nenhum Porque o paquistanês Pode falar do Paquistão O brasileiro Pode falar do Brasílio O português Pode falar de Portugal O angolano Não pode se esbater Durante 10 anos consecutivos Ou 15 anos consecutivos Para falar daquilo Que são os problemas Que afinge As massas No seu país Isso realmente É uma situação Muito, muito, muito Negativa Então Nós, filhos da terra Temos que nos impor Não se importa Se você está onde O importante É o amor Que você tem Pelo nosso povo Pela nossa pátria A nossa terra Só é querida Quando nós nos impomos Por ela A nossa terra Nunca vai ser querida Só querida Na hora de fazer Que? Ir lá fazer negócios Vender algumas sapatilhas Alguns perfumes E levar gilheras Podre Para levar mais barata A cidade já está cheia De procaria Para o que nós queremos Ir lá fazer dinheiro Não O amor à pátria É o teu ato De demonstração É a tua atitude É por isso que eu digo Nas pessoas Que me dizem sempre Ai, estive na igreja Estamos a orar Deus Vai sim, senhora Estabeçoar Mas você como ser humano Também tens que ter A tua atitude E as pessoas Não têm atitude São pessoas Que muitas das vezes Vão na igreja E têm atitudes Negativas Quando eu digo Atitude O que é que eu estou A querer dizer na atitude? Lutar para a tua saúde Acorda Vai fazer exercício Vai procurar um trabalho Está entendendo? Levanta-te rapaz Não te liga na preguiça Luta com aquilo que é Vai estudar Vai tentar fazer Alguma coisa para si Deus vai ajudar Mas Deus vai ajudar Se você fazer Por isso que nós temos Uma corja De bajulação E nós temos que ser Extremos e pesados Para poder combater A bajulação Na República de Angola Porque há meninos De angola Porque os bajuladores São as pessoas Que foram Coniventes Profundamente O grupo de bajuladores Quando começaram A dizer Nessas pessoas Que estavam certo Por muitos atos E atitudes Que tomaram Na República de Angola E que hoje lesou Lesou em todos os campos Então Nós hoje Viemos pedir Estou a falar aqui Em nota de abertura A firmeza A afirmação Dos angolanos Na nossa terra Depende de nós Da nossa atitude Também se te darem Um trabalho Na zona Angola Ou na zona I Ou para ser professores Faz a tua diferença Angolano Faz a tua diferença A terra é nossa Nós não temos Muito de nós Não temos A atitude de pertencia E é preciso Que nós Revitalizamos A atitude de pertencia Por que é isso A atitude de pertencia De uma coisa Que me pertence É meu Você não pode Ir na tua terra Passar férias Ou passear E admitir Que você E o teu filho E a tua mulher O dono de um restaurante Que está ali ao lado Da praia Dizer que Para você pinar Naquela praia Da tua terra Que você brincou Lá quando você era miúdo Tens que fazer consumo mínimo No restaurante Isso é brincar com o povo Para que tanta gente Caiu aí Para que temos Os tais heróis Nacional Porque também Porque as vezes As coisas funcionam assim Porque o herói nacional É só Agostinho Neto O patriota É só os do MP lá Quando você Fala assim Por que não põe aí Uma rua O de Roberto Ah não Não podemos estar A meter todo mundo Nas ruas O próprio presidente João Lourenço Diz Há de haver um tempo Que temos que ter coragem E eu acho Que estamos a chegar Ou já estamos No tempo de ter coragem Não tem rua Doutor Jonas Savimbe Mas quem está ali No primeiro demand É só o neto Não foi só o neto E não podemos mentir Nos nossos meninos pequenos E quando mentimos As crianças Estamos a dar cabo Da autoestima Desses miúdos Porque não é só o filho Do governante Angolano Que estuda na escola Apetrechada Que vai ser o homem Da manhã Que vai ser a voz Não Olha mano Se falhar Voltem de novo Que eu vou recomeçar de novo Talvez já aqui Uns tiques e tal E há Portanto Não é só os filhos Do governante Angolano Que vão ser A continuação Daquilo que é A nação angolana Somos todos Por isso aqui no Quimbundo É Eto Mujeto Eto Mujeto Nós agora jovem Estamos a falar Eto Mujeto Mujeto Nieto Nós e os outros Os outros e nós Entender É importante É importante Que nós temos Essa atitude de potência Na nossa terra Para levarmos amanhã Portanto Às vezes Muita coisa também acontece Porque os heróis Estão no oposto Estamos a ver aí Aquilo que vai acontecer Brevemente Sobre a falar Dos conflitos Da nossa terra Das mortes Que houveram Na nossa terra Por causa da guerra Também vão se falar Daquilo que Um momento Que tem lá Algo a ver comigo A intentona Do 27 de maio Meu pai foi preso No 27 de maio Ele foi Levou as baionetas Ali Foi faqueado Torta direita Ali na cadeia De São Paulo Esperemos que Isso se desenrole De uma maneira melhor Esperemos que Sejamos Demos um passo A frente Mas não Depimpa Não demos um passo A frente Porque convém Porque quando Chega no tempo Daquele dia Se bate na tecla Com força Não Não demos um passo A frente Porque uns pensam Que são os donos Absolutos da razão Porque existe Uma força Importante Que nós precisamos Os angolanos Estão longe Da força espiritual Morre muita gente Ali no nosso país A lamentar A sussurrar Lamento Com sofrimento E quando nós Não devíamos viver isso E devíamos Autropassar isso Até o angolano Que vive aqui Fora Além fronteira Só porque ele é do Iji Do Zeto Do Banza Congo Do Zaire E tem assim Umas feições Nosso país Foi dividido E tem umas feições Assim como Nossos irmãos Do Congo Ai meu Deus do céu Muitos não foram chorar O enterro Do seu pai E da sua mãe Por virem Desse sítio Porque são chamados Desairenses Nós temos que dar Um passo a frente Angola tem dinheiro Tem terras aráveis Terras férteis Mas isso não diz nada Enquanto não se valorizar A pessoa humana angolana Então quem vai fazer isso Não é só o político Não é só o presidente João Lourenço Nós todos Os angolanos E as angolanas Portanto Esse é o que eu queria trazer aqui Em nota de abertura Para nós Para nós podermos Então Falarmos Para nós podermos Começarmos Então A nossa conversa Portanto Era importante Que a gente Que a gente falasse Dessa situação Da afirmação Do próprio angolano Mas de afirmação Do próprio angolano Feita Pelo próprio angolano Não feita Por outra pessoa Do estrangeiro Que tem que ter Que tem que ter pena Na sua própria terra Não Você não pode aceitar Há que lutar E temos que fazer Chegar Escrever Nos nossos mais velhos E dizer que isso está mal Porque nós Posso até não ser eu Posso até ser você Que amanhã do dia Para nós Podes a vice-membro do governo Nós Seremos a continuidade da Angola Porque até em Angola Não se faz políticas De continuidade E de detalhe Tudo Veste em uma data Mas tudo não é Até a longo prazo Então nós temos que dizer Nos nossos cotas Que tem que ser Políticas de continuidade E para que haja Políticas de continuidade As pessoas sabem Que o miúdo Só vai ser alguém Se houver bom tratamento Então o vosso filho Você não lhe põe Para pôr na escola Para ficar Para ter uma educação Deverso Para que sejam Pessoas sensíveis E sabem lidar Com diferentes Dificuldades E situações Que vêm no país Sabem definir A emoção normal E a emoção A inteligência emocionada E aquela inteligência Não emocionada Os vossos filhos Sabem definir Por causa da educação Qualitativa Não só do ponto de vista Quantitativo Mas qualitativa Que eles recebem Então temos que fazer Isso para a nossa nação Escolas apetrechadas É importante Para que os meninos E as meninas angolanas Vão nessas escolas Apetrechadas Você não pode meter Os meninos Sempre assentando Na lata Naquela cartão Não vai A lado nenhum Vocês estão a sementir Sabe isso é que Enfraquecimento Da tua nação É o pátria Nunca mais esqueceremos Tem que ser na pática Está vendo Eu não esqueço A minha O meu país Estou disposto A arriscar Até no último minuto Porque eu amo Não sou o petróleo Eu amo os angolanos E as angolanas Estamos aqui Para defender Esses que são nossos Está entendendo Não podemos Não podemos ser um povo Da África E nos identificamos Com coisas que não tem Nada a ver conosco Porque até mesmo Que o meu pai For belga Ou for da Suécia Mas eu nasci Lá em África Ali a minha terra Eu tenho que me identificar Nasci e vivo Lá há muito tempo É assim Portanto Esse é o balumunca Na sua nota de abertura Te verá dito No princípio Que devido A situação Que aconteceu Do vídeo Que eu fiz E houve citação Inclusive Do nome do chefe Miala Houve sim senhora Resposta E muita gente Me ligou E muita gente Telefonou E eu disse Aquilo que tinha que dizer E que disse aqui Nos manos É público Portanto As pessoas Às vezes Tentam usar o nome Dos outros Para poder fazer Os seus caminhos E tentam fazer isso Aliás Aqui na Inglaterra Nós conhecemos Quem é as pessoas Que prosseguem o Jicatetembo Samaão Jicatetembo A cair aqui na Inglaterra Todo mundo sabe Quem é que o Jicatetembo Que anda Que anda a mandar pessoas Para ir na casa Da família do Jicatetembo Saber o nome De verdade Saber tudo Mas eu não deixo De fazer as minhas atividades Portanto Isso foi concluído Portanto A nota de abertura Nós falamos De que A importância De seremos firmes Firmes Na nossa terra Só vamos nos afirmar Nem tuza Nem tuza Nem gangbilani Tuza é confiança Não confunde muito Pergunta na vó Não queremos mais disso Nós que de Macaxi Gostamos do preto No branco E o preto E as coisas bem feitas Então nós temos que ser sinceros Dizer que o país Isso também é notícia Você até pode ficar bem mal chateado Falando Ah isso não é notícia Predador de notícia Mas sim É notícia Porque você não sabia Estás a saber aqui A partir do canal MSTV A TV Que chega até você A TV Que não bajula você Ok família Então Sem mais blá 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 Nos vemos No próximo Vídeo Ok